Quando nós refletimos em quem nós somos ou quem somos nós, nós abrimos o leque para maior compreensão de nós mesmos. E mergulhamos no oceano do autoconhecimento, desvendando os nossos próprios mistérios para entendermos mais e mais sobre como realmente nós funcionamos. E quando nós percebemos que nós não somos apenas esse corpo físico aqui e que existe muito mais do que o nosso corpo e que tudo está interligado, tudo começa a fazer mais sentido para nós. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu me chamo Michele Vernier e se você está aqui é porque existe um motivo muito, muito especial. E acredite, você está aqui e não é para nós. E talvez você mesmo tenha pedido isso. E agora chegou essa mensagem aí para você. E passinho por passinho, de mergulho em mergulho, juntos, nós desvendamos os nossos grandes mistérios. E tudo aquilo que nunca nos contaram antes e que hoje está sendo mostrado e revelado para todos nós. E muitos de nós passamos sim por grandes chacoalhadas da vida. Sim, vieram tempestades. Sim, houve perdas, separações, enfim. E tudo isso fez abrir brechas para a luz entrar. E na maioria dos casos, a gente não sabe o que é que está acontecendo. E ficamos ali dias e talvez meses e pode até mesmo passar anos se perguntando os mesmos milhares de porquês. Em uma busca incensante sobre o que a U vem fazer aqui. Enfim, não é mesmo? E mesmo depois de passar por terapias, assistir muitos vídeos e ler bons livros, você ainda fica com aquele ponto de interrogação. E queridos, eu tenho uma notícia para lhe dar. Quando nos comprometemos a nos iluminar, a luz nos quebra todinho para poder entrar. E alguns entendem e compreendem de uma maneira mais fácil. Mas alguns não entendem e continuam quebrando a cabeça. Cheios de porquês, consumidos pela ansiedade. E depois de passar por todo o processo de ascensão, eu consegui chegar até aqui. E hoje eu sou imensamente grata pelo caminho que eu trilhei, os aprendizados que eu recebi, as escolhas erradas que eu fiz para poder aprender a guiar o meu navio. Primeiro, erramos, erramos muito para poder aprender. E quando pegamos o leme e sabemos para onde vamos, bençãos são apresentadas para nós. E precisamos apenas aprender como enxergá-las. Porque não é por aqui, e sim por aqui. E eu estou falando tudo isso só para dizer para você que existe um caminho. Sim, existe. E você pode encontrar pessoas que podem ajudar você a facilitar e te mostrar que existe esse caminho. E que a melhor forma para você encontrar esse caminho é aprofundar e expandir a sua visão através da sua alma, conectando com o seu coração, expandindo a sua mente consciente. E tudo isso envolve o autoconhecimento aprofundado, o autodescobrimento, a autoaceitação e a autocura. Fazendo isso, serão dadas em suas mãos as chaves para a ascensão. E pensando em tudo isso, nasceu o Criadores de Mudanças. E eu não estou aqui para vender nada para vocês, muito pelo contrário. Eu estou aqui apenas para dizer para você que existe um caminho. Sim, existe. E porque é dessa forma que nós entendemos, compreendemos melhor e nos transformamos. Criamos ferramentas para viver a nova era. Porque passamos a nos conectar e a viver com a nossa família de alma. E começamos a aprender esse processo do despertar e da ascensão espiritual. Porque a mente consciente é racional. Enquanto a mente subconsciente é a parte não racional. E a mente super consciente é a onisciente. E a mente consciente é o capitão do navio. E nós podemos dizer até que é o programador do computador, o jardineiro, que toma as decisões. E agora, eu quero te mostrar o processo de algumas pessoas que passaram pela primeira jornada dos 21 dias, onde nós estivemos juntos em uma vivência incrível de autoconhecimento profundo para Criadores de Mudanças. Boa tarde a todos, eu sou a Adriana. E hoje eu vou contar a minha experiência com os Criadores de Mudanças. Já tinha um tempinho que eu estava procurando conteúdos sobre desenvolvimento pessoal na internet. Já tinha feito alguns cursos. Mas sempre me faltou alguma coisa que eu não sei explicar. Foi então que eu achei o curso da Michelle. Eu me inscrevi um pouco descrente, sem muitas expectativas. E foi a minha primeira aula. E chegando nessa primeira aula, tinha uns alunos de turmas mais avançadas e todos eles falando sobre família, amor, todo mundo feliz. Eu achei tudo lindo, adorei. Mas fiquei um pouco desconfiada. E conforme as aulas foram acontecendo, conforme os nossos encontros semanais foram acontecendo, eu percebi que eu realmente me senti numa família. Me senti amada, me senti acolhida. Estava perto de pessoas que sentiam a mesma coisa que eu. Que falavam das mesmas coisas que eu. E isso não tem preço. Foram mudanças, pequenas mudanças que acontecem no nosso dia a dia que não tem como explicar. Só você vivenciando, você vai saber o que acontece com você. Hoje eu sou imensamente grata por fazer parte dessa egrégora. Sou imensamente grata pela Michelle por ter proporcionado essa experiência para mim. E é só isso que eu tenho a dizer. Muita gratidão. É muito amor. E eu quero continuar. Porque eu sei que ainda tem muita coisa para mudar. E hoje só o que eu sinto é muito amor. Muito amor por todo mundo. Muito amor pela Michelle. E muita gratidão por fazer parte dessa família. Por fazer parte dos criadores de mim. Olá, boa noite, criadores de mudança. Meu nome é Ana Patrícia. Eu também sou uma criadora de mudança. Então, eu vim falar um pouquinho sobre o que eu espero. O porquê de ser um criador de mudança. O que acontece? Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vim me perguntando o que eu vim fazer aqui. Qual que é o meu propósito de vida. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo tão mal comigo mesma. Como é que eu vou ajudar alguém me sentindo do jeito que eu me sentia. Então, foi onde eu já conheci a Michelle há mais tempo. E, no dia que eu fui ouvir um vídeo dela, que eu fui ver um vídeo, ela falou sobre esse curso. E, na hora, parece que me deu um estal. Você vai fazer esse curso. Você vai fazer esse curso. Aí, foi onde que eu entrei. E, falei assim, bom, agora é a minha hora. Agora, eu quero me descobrir. Eu quero saber o que eu vim fazer aqui. Por que de tanto sofrimento. Por que, às vezes, a gente sofre tanto sem saber nem por que a gente está sofrendo. Porque, acho que isso, para a gente, é o maior desafio. A gente lidar com o sofrimento, lidar com as coisas, com os acontecimentos do dia a dia, sem saber o que a gente faz. E, às vezes, eu me pegava falando. Por que eu estou passando por isso? Para que isso? O que eu vim fazer nessa vida? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o motivo de eu estar aqui? Aí, nesses 21 dias, eu ia escutando o audiobook, né? Durante a noite. Engraçado, que eu comentei com a minha Dinda, com a Tuca. Um beijo para você, Tuca. Que eu sempre acordava nas mesmas falas. Tipo, no mesmo momento, toda noite. Falava alguma coisa sobre perdão. Alguma coisa relacionada à família. E aí, foi nesses estalos que eu descobri que é onde eu preciso mudar primeiro. Aonde eu preciso melhorar. Porque o meu desafio maior hoje em dia é a minha família. A gente tem muitos conflitos. A gente tem muitos conflitos. Então, é onde eu preciso melhorar. E o que é o melhorar? É eu me melhorar. Eu me melhorar. Eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma. Ter mais discernimento. Para eles enxergarem que houve uma mudança. E só assim eles vão conseguir fazer essa mudança junto comigo. Então, eu agradeço no fundo do meu coração. A todos. A toda a ajuda que eu tive. Eu fico até emocionada. Porque é um pouco complicado. Desculpa, gente. Então, o que eu espero disso? Eu espero que assim que eu conseguir resolver, eu não falo que é problema. Não é problema. É um desafio. É um desafio que eu vou fazer com muito amor. Que é assim que eu conseguir resolver, né? Que é assim que eu conseguir fazer com que eu me melhore. Porque, gente, eu não conseguia pedir perdão. Eu não conseguia pedir desculpa. Hoje eu sou, eu sou assim, muito capaz de chegar perto do meu marido, das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 23 e uma de 6. São as bênçãos da minha vida. Eu chego pra elas e peço perdão. Eu peço desculpa. Eu chego pro meu marido e peço perdão. Eu não fazia isso antes. Então, eu sinto que alguma coisa dentro de mim mudou. Não é mesmo? Então, eu agradeço no fundo do coração. Toda a ajuda que eu tô tendo. De Deus, em primeiro lugar. De vocês. De vocês. Da segrega que foi formada. Com esse curso. Eu amo vocês. Vocês vão estar sempre aqui. No fundo do meu coração. Um beijo a todos. Michele. Sou grata por te conhecer. E obrigada a todos. Grande beijo. Fiquem com Deus. Eu sou a Lília. Faço parte da família Criadores de Mudanças. Quero compartilhar e convidar vocês a sentir o que eu senti e, com certeza, muito mais, fazendo parte dessa família. Que foi amparo, acolhimento. Eu pude sentir uma força incrível no meu coração. Coragem para viver o que eu realmente sou. Viver a minha essência, me libertar de ilusões, ter a certeza de que esse mundo é de infinitas possibilidades e que a gente pode escolher, sem culpa, viver uma vida de abundância, de alegria. E venha você também descobrir nessa família que você não está sozinho, que você pode, pode sim, viver uma vida com equilíbrio, com paz e discernimento para enfrentar os desafios e se superar cada vez mais. Gratidão. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Upoca. Faço parte dessa egrégora maravilhosa que são os Criadores de Mudanças. E o porquê de ser um Criador de Mudanças? Principalmente, em minha concepção, Criador de Mudanças, tem que começar a mudança, primeiramente, interiormente. Começando a fazer uma reforma íntima, se autoanalisando. E realmente, como fazemos dentro de nossa casa, tirando tudo aquilo que não serve, para começar a entrar o que é o de novo, o que é o de verdade, a realidade. E o propósito disso tudo é somente um, um amor, você reverberar o amor, auxiliar as pessoas do ano de você. Nem que seja um pedacinho da sua atenção, do seu auxílio, do seu carinho, da sua reciprocidade contra o outro, da sua compaixão, que é essa verdadeira compaixão, auxiliando e ajudando as pessoas de alguma forma. Então, ok, gente? Gratidão. Gratidão a Michele. Gratidão a todos que fazem parte desse egrégora. Gratidão. 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 Olá! Boa noite a todos. O meu nome é Giselda. Eu sou aqui de São Paulo. Estou aqui para falar um pouco com vocês do Criador de Mudança. Essa vivência linda, maravilhosa, que mudou a minha vida, que eu tive uma transformação, uma passagem bonita na minha vida. então eu quero falar com vocês eu conheci o Criador de Mudança aqui pela internet como muitas pessoas e me encantei com essa possibilidade de fazer essa vivência participei de coração aberto com todas as pessoas conheci pessoas, conheci pessoas maravilhosas conheci a Michelle um pouco mais de perto encantada com essa pessoa maravilhosa que eu acabei conhecendo e entendi entendi, pude entender que mais do que todo esse conhecimento que a gente já tinha mais do que toda essa busca que a gente já tinha feito mais do que toda essa bagagem que a gente já trouxe o importante de tudo isso é a gente ter a prática a prática realmente é que vai transformar todas as coisas então hoje eu me sinto preparada eu me sinto uma criadora de mudança e pretendo levar onde quer que eu esteja com quem quer que eu esteja o melhor o melhor que eu tiver apresentar e mostrar o meu melhor falar das coisas que eu aprendi é vivenciar as coisas que eu aprendi vibrar na melhor energia que eu puder contribuir para esse planeta para que ele cada vez mais aumente essa energia, essa vibração e é isso agradecida a todas as pessoas agradecida por todos os exemplos que eu pude observar e por despertar o melhor que eu tenho dentro de mim obrigada um grande beijo no coração de vocês e aí gente gostaram? e se você é novo por aqui por favor inscreva-se no canal e se você clicar no sininho na opção de todas você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui se você quiser ser um criador de mudanças ainda dá tempo de você participar da jornada dos 21 dias através das aulas gravadas na plataforma da Udemy basta apenas você clicar no link que está na descrição desse vídeo reconecte-se aprenda a ouvir o segredo do seu subconsciente e dar os primeiros passos lembro também você que é importante você acessar as aulas que estão nos links dos recursos adicionais porque elas complementam o seu conhecimento ok? e depois de você fazer essa vivência você pode iniciar a segunda jornada que nós vamos estar fazendo a partir do dia 19 de agosto mais 21 dias e falaremos sobre a psicologia da alma e se você quiser participar você também pode entrar em contato diretamente através do whatsapp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo e queridos se vocês gostaram desse vídeo por favor curtam compartilhem e deixem a sua sugestão e o seu comentário porque é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal gratidão por estar junto com vocês e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto